Ronaldo, o fenômeno, é hostilizado pela torcida do Corinthians e perde o controle. Depois de mais uma derrota do time, a atitude do jogador abriu uma crise no clube. As 24 horas seguintes a um jogo de futebol são de recuperação física, muscular e, em certos casos, emocional. Ronaldo foi considerado pela torcida o maior responsável pela derrota do Corinthians por 1 a 0 para o pequeno paulista de Jundiaí. E reagiu mal, muito mal às críticas. Mas Ronaldo quase não tocou na bola e, em alguns lances, passou vergonha. Fora de campo, quando não deveria ter dado bola para as críticas da torcida, fez um gesto obsceno. Nada justifica o gesto que ele fez e ele sabe disso. Hoje, no site oficial do Corinthians, ele se desculpou. Ronaldo disse que jamais faria tal gesto para a torcida do Corinthians. Foi dirigido a uma pessoa que me ofendeu moralmente e com questões pessoais no estacionamento do estádio, explicou. Uma atuação constrangedora. O casamento entre Ronaldo e Corinthians passa pela primeira grande crise.